Música Rapaz do Senhor, estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo você e toda a sua família. Que o nosso bom Deus vos abençoe grandemente através deste programa. Hoje estudaremos a quinta lição deste trimestre com o tema Um inimigo que precisa ser resistido. Nesta lição aprenderemos sobre a expressa necessidade de se resistir um inimigo em comum à fé cristã, a saber, o diabo. Inicialmente, pontuaremos algumas informações sobre a epístola do apóstolo Tiago. Destacaremos à luz desta carta que o crente deve também resistir os prazeres da carne e do mundo. E por fim, elencaremos razões pelas quais devemos resistir a Satanás e bem como isso pode ser feito. Você deseja aprender mais sobre este importante assunto? Então não saia daí. Continue conosco em seu programa Escola Bíblica Dominical. Música Vejamos o que nos diz o nosso textuário. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. A verdade prática nos diz. O objetivo geral desta lição é estabelecer a perspectiva bíblica de resistência ao diabo. Já os objetivos específicos desta lição são três. Primeiro, falar a respeito dos destinatários, conteúdo e tema da epístola. Segundo, refletir a respeito dos deleites da vida. Terceiro e último, conscientizar que devemos resistir o inimigo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está no livro de Tiago capítulo 4, versículo 1 ao versículo 10. Acompanhe conosco. Donde vem as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistia ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Jonathan Lucena, a parte do Senhor irmão Jonathan. A parte do Senhor, Evangelista Marcelo. Amém. Também contamos mais uma vez com a participação do irmão Jonas Santana, a parte do Senhor irmão Jonas. A parte do Senhor, Evangelista Marcelo Teles. Amém. Meus amados irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 5 deste novo trimestre, que só lembrando, o tema geral trata de batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. E a lição 5 tem como tema específico, um inimigo que precisa ser resistido. Já temos visto nestas lições introdutórias deste trimestre, que nós temos a realidade do mundo espiritual. Seres angelicais que servem a Deus com fidelidade, e Satanás e os seus anjos que se rebelaram contra Deus, e que são chamados na Bíblia de demônios, espíritos malignos. E esses demônios sobre a égide ou sobre o domínio de Satanás, eles exercem uma influência negativa, uma influência opressora sobre os homens. Por isso que na lição 4 nós vimos sobre a possibilidade da possessão demoníaca. Os demônios podem se apoderar da psique de um homem, da mente de um homem. E temos casos na Bíblia diversos, e foi citado o caso daquele homem de Gadara, que tinha uma força fora do comum, esmigalhava correntes, e agia como um louco, vivia despido, até o dia em que Jesus apresentou-se em Gadara e proporcionou-lhe libertação. E é bom o professor fazer esse retroativo, para a gente poder chegar na lição de número 5, porque não somente o diabo ataca as pessoas não crentes, levando-as à cegueira espiritual. Segundo a Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, como também oprimindo por meio de enfermidades específicas e de vícios, e da possessão em si, que é o que já tratamos, mas Satanás também age contra o cristão. E essa atuação do diabo contra o cristão se dá no campo da tentação. Já vimos que o crente fiel, que está em comunhão com Deus, ele não pode ficar possesso. No entanto, ser crente não significa estar livre dos ataques de Satanás. Daí porque a lição vai mostrar, neste tema, que nós temos um inimigo que precisa ser resistido. Ele virá contra nós, mas nós temos com a graça de Deus a capacidade de resisti-lo. E esta lição, o presbítero Jonathan Lucena, dita essa introdução, ela vai trabalhar justamente um texto que está contido numa epístola do Novo Testamento, podemos dizer pouco explorada, que é a epístola de Tiago, o irmão do Senhor. É verdade que tivemos um trimestre, em lições anteriores, que estudamos sobre esta epístola. E é bom, professor, abrir esta aula, né? Seguindo aqui o roteiro da lição, o pastor Ezequiel Soares, ele começa no primeiro ponto, trazendo algumas informações a respeito de Tiago e da epístola que este escreveu. Então, é bom a gente introduzir, trazendo essas informações, para situar o aluno dentro daquilo que vai estar sendo trazido em sala de aula. Com toda certeza, evangelista. Visto que o senhor já fez referência de que foi a forma que o comentarista, o pastor Ezequiel, achou por bem de abordar, antes de chegar propriamente na temática, fazer, se situar dentro da realidade em que este assunto é tratado, nessa epístola. A respeito dela, poderíamos trazer aqui a lembrança, algumas considerações, e entre elas, lembrar de que a autoria fica clara dessa epístola, quando lemos capítulo 1, versículo 1, e assim se apresenta o que seria o escritor desta epístola. Ele diz assim, Tiago 1 em 1, Tiago, servo de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam dispersas, saúde. Então, a autoria aqui destacada, dada a Tiago, ou seria o escritor dessa epístola. O nome Tiago é muito comum, não é? No grego, Iacobus, que seria a transliteração do próprio termo do Antigo Testamento, Jacó, e respectivamente possui o mesmo significado. A maioria dos estudiosos apontam essa autoria exatamente ao irmão de Jesus, como o senhor citou. Visto que em Mateus 13, 55, é feita essa referência, dizendo que Jesus tinha o irmão chamado Tiago, também Marcos, capítulo 6, versículo 3. Esse homem era chamado de justo, ou o justo, e isso apontava para a sua piedade, algo que ficou destacado. É importante dizer de que Tiago, a princípio, não era um dos que seguiam a Jesus. Em João 7, mostra a incredulidade de seus irmãos, e entre eles estava Tiago. Mas a partir da experiência que ele tem, que o próprio Paulo vai fazer referência em 1 Coríntios 15, que após a ressurreição, Cristo apresenta-se também, inclusive a Tiago, e nos é dito, por exemplo, de que ele se torna, a partir de então, um dos homens proeminentes da igreja do primeiro século, especificamente Jerusalém. Isso pode ser visto em Atos capítulo 15, onde ele está participando ali ativamente, e o próprio Paulo vai dizer, em Galatas capítulo 1, também versículo 19, e o próprio contexto apresenta, de que ele era uma das colunas da igreja, mostrando a sua importância. Há quem diga de que ele era um homem tão piedoso, que era apelidado de joelhos de camelo, pelo fato de passar horas ininterruptas em oração, visto que era um homem extremamente piedoso. Segundo a tradição, é dito que ele foi morto através de apedrejamento, assim diz, por ordem do sumo sacerdote da época, cerca de 61 d.C., um sacerdote judeu chamado Anano. Seriam algumas informações, ao menos, sobre a sua autoria. É muito interessante trazer essa informação, irmão Jonas Santana, sobre a autoria da epístola, né? Atribuída a Tiago, isso está no capítulo 1, versículo 1, e essas informações aí que são muito úteis também. Mas Tiago escreve para um grupo de cristãos, né? O texto bíblico revela também quais eram os destinatários? Pois não, ministro. Tiago, capítulo 1, versículo 1, O destinatário da carta, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam de espécie, saúde. Aí vamos localizar a epístola dentro do seu tempo. As doze tribos de Israel nessa época já não existiam. Dessa maneira que ele fala aqui, não. Porque já no Antigo Testamento, o Reino do Norte tinha sido levado cativo para a Síria. No Novo Testamento, nós não temos nem mais a ideia de tribo. A gente tem a ideia de regiões, né? Região da Judéia, região da Galileia, São Maria já não é mais cidade, a região de São Maria. O que sobrou, na verdade, foi Judéia e Benjamin, que, por sua vez, esses descendentes foi quem formou a nação de Israel daquele tempo. Mas no ano 70, vale salientar, que Israel tinha sido disperso. Então, quem seria, na verdade, essas doze tribos? Ele não está se referindo exclusivamente aos descendentes. O que Tiago está se referindo aqui é o Novo Israel de Deus. Que Novo Israel de Deus seria esse? Era justamente a Igreja do Senhor. Se o professor da Escola Dominical abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 3, e em Gálatas, capítulo 6, versículo 16, irá verificar isso, que a Igreja é o Novo Israel de Deus. Com uma observação, é claro, para ninguém imaginar que não existe mais plano de Deus em relação à nação de Israel. A Igreja tem seu caminho, Israel também tem seu caminho. Só que essa nova condição nossa em Cristo Jesus nos permite, sim, ser o Novo Israel de Deus. Então, para quem, na verdade, essa epístola está sendo escrita? Está sendo escrita para os dispersos, tanto judeus quanto cristãos, todos aqueles que se encontravam em todo o território do Império Romanos, que são crentes e que estavam precisando justamente dessa mensagem da parte de Deus. Muito bem. Tiago aborda diversos assuntos, presbítero Jonathan Lucena. Ele fala, a sua epístola é considerada muito prática, e ele trata a respeito dos conflitos pessoais, das tentações que são próprias à vida cristã, mostrando que existe a questão humana da tentação. O ser humano, ele tem a natureza pecaminosa que ele herdou de Adão, e como tal, ele sofre esses conflitos internos. Ele tem um pendor para as coisas da carne. Essa é uma palavra que é muito usada pelo apóstolo Paulo e que Tiago também segue nesta linha. Só que, além de mostrar que existe essa questão humana, Tiago também mostra que existe uma questão sobrenatural. Ou seja, existe uma questão interna, a carne, e existe uma questão externa, que é o diabo. A respeito da questão interna, o que é que Tiago traz a respeito desses conflitos que todo cristão passa e que sente dificuldade em sujeitar a sua carne e controlá-la para que ele esteja dentro da vontade de Deus? Pois não, evangelista. Visto que ele vai falar aqui sobre um conflito, que poderia ser subdividido, como o senhor colocou, a questão material e sobrenatural, tanto um como o outro fica claro no seu ensinamento de que devem ser resistidos. E a palavra, inclusive a palavra-chave dessa lição, é exatamente esse verbo resistir. E seria interessante o professor aproveitar e, antes de qualquer coisa, trazer essas informações a respeito de crente resistindo a esses inimigos, é trazer uma definição da palavra resistir. Porque Tiago, evangelista Marcelo, professor Jonas, usa três vezes aproximadamente esse verbo. Quando nós lemos, por exemplo, Tiago 4, versículo 6, ele fala sobre a realidade de que Deus resiste aos soberbos. Ele usa o termo resistir, não é? O próprio versículo 7, que é o versículo-chave da lição, ele traz essa afirmativa de sujeitar e vos pôs a Deus, resistir ao diabo. E no capítulo 5, versículo de número 6, ele usa o verbo novamente. Então, é uma palavra-chave. Tanto a palavra do versículo 7, como as suas variantes, tem-se a ideia de colocar-se contra, se opor, batalhar. E isso já implica em uma guerra, não é? E é interessante perceber de que o próprio capítulo 4, versículo 1, Tiago faz referência a essa batalha. Quando ele diz, De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Então, ele faz referência que dentro desta batalha há um inimigo interior, que seria os desejos carnais, apetites desordenados, que muitas vezes levam a conflitos pessoais que trazem a necessidade de o crente resistir. Como o senhor, achei muito interessante a sua fala inicial, quando o senhor disse que o fato de sermos crente não significa dizer que estamos ilesos aos ataques de Satanás, mas é importante notar que existe uma guerra também interior. Então, observe que não é uma guerra simples, não é uma guerra qualquer. Existe um inimigo interior e existe um inimigo exterior. Já no capítulo 4, versículo 1, ele fala sobre prazeres, que seriam os desejos pessoais, a cobiça, ele fala sobre paixões, apetites desordenados, que habitam e são características da natureza caída. Isso pode ser visto em 1 Coríntios 10, versículo 13, Tiago 1, 14 e 15, que ele também já havia falado a respeito. E a própria Bíblia, de um modo geral, nos exorta a fazer resistência a esse sentimento que é comum e é natural ao crente. Conforme nós lemos em Romanos capítulo 6, todo o capítulo trata sobre isso, e Efésios capítulo 4, versículos 22 a 30. Interessante esse texto que o senhor citou, Tiago 1 e 14, diz assim, Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, é preciso destacar aquela questão que a gente sempre procura frisar. Na tentação não existe apenas a atuação do diabo. O diabo entra como agente tentador. Mas é preciso destacar que o homem é responsável pelos seus atos. Veja que Tiago diz, Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, o diabo alcança espaço, prevalecendo-se da natureza caída. Se a pessoa procura primeiro disciplinar-se ao ponto de administrar seus próprios desejos, resistindo às pressões internas da carne, então, consequentemente, terá mais força para vencer o diabo. Então, aí, esse conflito interno é que é a chave da questão. Há pessoas que dizem, Fulano caiu por causa do diabo. Não foi só o diabo. Foi uma escolha errada. Foi um vício antigo que a pessoa não se desvencilhou dele. Ou, quando tentado, não resistiu e cedeu às tentações. Nós vamos continuar falando sobre este assunto. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Música E, meus amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião, estudando a lição de número 5 deste novo trimestre, com o tema Um inimigo que precisa ser resistido. No primeiro bloco, nós trouxemos aqui algumas informações a respeito da epístola de Tiago. E por quê? Porque ela é a leitura bíblica em classe, na qual estamos embasados para falar sobre esta batalha espiritual que o crente enfrenta contra as forças do mal para continuar agradando a Deus. Então, aí, vimos, destacamos aqui a autoria de Tiago a respeito da epístola, os seus destinatários e falamos aqui sobre uma das abordagens que Tiago trata nesta epístola. Por exemplo, falamos aqui que Tiago fala muito de resistência e ele tanto fala de resistirmos aos desejos da carne como também de resistirmos a este inimigo externo que é o diabo. Destacamos aqui que a luta primeiro que enfrentamos para agradar a Deus é uma luta interna. nós temos um inimigo interno que é a natureza pecaminosa. Lemos aqui Tiago 1 e 14 quando Tiago diz que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria, veja a expressão, pela sua própria concupiscência. E a expressão concupiscência aqui fala de desejo desenfreado. mas há um ser há um agente externo sobrenatural que também procura nos levar à queda espiritual ao fracasso e muitas vezes ele aproveita da nossa fraqueza humana, da natureza pecaminosa que herdamos e este ser é Satanás e os seus demônios. Tiago mostra no capítulo 4 o versículo de número 7 que existe por trás da tentação este agente que procura nos induzir ao pecado quando ele diz sujeitai-vos pois a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmão Jonas Santana não há apenas a questão física, material, não há apenas a questão da concupiscência da natureza pecaminosa. Nós temos uma luta diária e permanente contra um ser espiritual que deseja nos fazer cair no fracasso. Com certeza, com certeza. É bom, como o senhor mencionou mesmo já na sua fala, o ser humano por natureza a natureza dele é uma natureza caída. O apóstolo Pedro no capítulo 2 e versículo 11 diz assim que existe uma luta constante entre a carne e entre justamente o espírito mas existe o agente externo que se chama Satanás. Primeira epístola de Pedro capítulo 5 e o versículo 8 o caso é tão sério que eu estou usando a revista nós estamos usando aqui a revista corrigida que merece ser destacado por exemplo a partir do versículo 8 capítulo 5 da primeira epístola de Pedro e versículo 8 sede sóbrio vigiai porque o diabo vosso adversário anda em derredor bramando como leão buscando a quem possa tragar interessante sede sóbrio ou melhor seja equilibrado quer dizer vigie tenha cuidado porque ele anda ao derredor procurando uma brecha por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 4 e o versículo número 24 veja a nossa responsabilidade revestível do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade pelo que deixar é mentira falar é a verdade ora se existe brecha satanás ele vai entrar a coisa é tão séria que em Lucas capítulo de número 4 de Lucas que satanás tem o seu arsenal né ele pode ter todos os defeitos dizendo ele pode ter todos os defeitos mas é bom é bom lembrar de uma coisa que ele é muito paciente e muito meticuloso observe em Lucas capítulo número 4 o que ele fez com Jesus capítulo 4 de Lucas e o versículo 13 e acabando o diabo toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo existe outras versões que diz o seguinte ausentou-se dele para atacá-lo em momento oportuno quer dizer essa não foi a última tentação do Senhor durante o ministério de Cristo ele continuou tentando se ele fez isso com Jesus imagine com o crente por isso essa necessidade de ser vigilante ser sóbrio e Pedro diz seja vigilante seja sóbrio e acima de tudo resista a satanás interessante essa afirmativa de que o cristão pode ser tentado e é bom dizer também que ser tentado não é pecado porque o próprio Senhor Jesus presbítero Jonathan Lucena aqui em Mateus 4 e Lucas 4 ao registro da tentação de Jesus não é verdade e que Deus não induziu Jesus a tentação na verdade o agente tentador é satanás diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo veja o diabo entra como agente tentador e não Deus até porque o próprio Tiago diz que Deus a ninguém tenta não é isso então é preciso entender isso por trás da tentação está a figura do diabo o crente pode sofrer tentação pode o próprio Jesus foi tentado e aí vem a frase que o Senhor falou se Jesus foi tentado nós também não seremos tentados com certeza essa fala é importante porque isso faz ficar claro quem de fato é o adversário que deve ser resistido para que não haja nenhuma interpretação errada desde o início desse trimestre nós temos feito questão através desse programa de lembrar de que a batalha espiritual tem esse inimigo em comum e essa lição vai lembrar disso visto que já foi dito aqui de que nessa batalha alguns que subestimam que ignoram e a lição mais uma vez vai trazer a esta lembrança de que esse inimigo chamado diabo deve ser resistido o texto que o professor Jonas Santana leu primeira de Pedro 5 e 8 quando ele diz porque o diabo vosso adversário isso já mostra a principal ação de satanás com relação ao crente visto que a palavra adversário vem do termo antídicos que traz a ideia de alguém que está como opositor alguém que se torna adversário inimigo oponente isso já mostra uma resistência da parte dele então ele resiste a caminhada do crente a fidelidade para com o seu senhor o próprio termo diabos e parece que Tiago faz um jogo de palavras porque a própria palavra diabos diabo ou diabo quero dizer também possui essa significância de opositor daquele que se opõe e ele mostra que a principal ação de satanás se opondo ao crente é para que ele leve esse cristão isso claro de fora para dentro de que se distancie de seu senhor e isso fica claro em 2 Coríntios capítulo 11 versículo 3 quando Paulo mostra a sua preocupação por alguns crentes de alguma forma estarem dando brecha vamos assim dizer e Paulo temia de que essa brecha fosse a forma pela qual satanás tirasse os crentes da presença do senhor podemos assim dizer e com relação a esse inimigo evangelista a palavra de ordem é resistir observe que nessa luta quando a gente se reporta a Efésios capítulo 6 onde está ali a partir do versículo 10 armadura de Deus nós encontramos peças fundamentais da armadura primeiro para proteção dos ataques e também de resistência mas não temos peças para por exemplo salvaguardar as costas como que dando a ideia de fugir dessa batalha por isso que a palavra é resistir aquele que está resistindo a nós também precisa ser resistido conforme nos é dito de forma clara nesse texto Tiago capítulo 4 versículo 7 às vezes a pessoa ela pode ser inclinada a pensar que é a única que sofre tentação né mas o texto de Pedro que foi citado pelo senhor primeira de Pedro capítulo 5 versículo 8 veja o versículo 9 o que é que diz abre a sua bíblia aí agora professor e veja comigo o que é que diz olha ao qual resistir firmes na fé sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo então não há ninguém bom demais nem crente demais que não possa sofrer os ataques de Satanás que não possa ser tentado nas suas próprias concupiscências concupiscências derivadas da vida pregressa né para aqueles que vieram do mundo e se converteram ou até mesmo aqueles que nasceram em um lar evangélico mas que tem a natureza pecaminosa porque o salmo 51 né David diz assim em iniquidade fui formado não é isso e em pecado me concebeu minha mãe Paulo diz em Efésios 2 que éramos por natureza filhos da ira como os outros também então não é só determinada pessoa que sofre certo tipo de ataque essas mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo e Tiago quando escreveu a Epístola escreveu para crentes que iam passar por isso e que também está servindo para a gente hoje perfeito Tiago capítulo 1 e o versículo de número 2 meus irmãos tem de grande gozo quando caíres em várias tentações sabendo que é a prova da vossa fé produz a paciência tenha porém a paciência a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos sem faltar coisa alguma o próprio Tiago já está dizendo as tentações fazem parte da vida cristã isso elas são de certa maneira ministro Marcelo elas são até necessárias até para o fortalecimento da nossa fé mesmo e da nossa experiência com Deus então não tem ninguém tão santo o suficiente que não possa passar por isso em Romanos eu acho muito interessante que Paulo fala aos Romanos no capítulo número 7 ali Paulo nós estamos falando de personagens que foram usados tremendamente por Deus feito Paulo mas Romanos capítulo 7 e o versículo de número 17 diz assim de maneira que agora já não sou eu que faço isso mas o pecado que habita em mim aí o versículo de número 22 capítulo 7 verso 22 porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado quer dizer é uma luta ferrenha existe essa natureza pecaminosa presente dentro do homem está lá e se o crente não for vigilante ele abre brecha e satanás anda ao derredor procurando justamente essas falhas na personalidade nos comportamentos muitas vezes na dedicação a Deus é o crente que deixa de orar que deixa de ler a Bíblia a palavra de Deus de meditar vai abrindo brecha e quando menos espera pode acontecer até uma queda essa é uma preocupação tão séria de Tiago que no capítulo 4 versículo 1 Tiago vai dizer de onde vem por exemplo as vossas guerras aí claro que no próximo bloco vai ser tratado contendas rixas e confusões quer dizer isso abre brecha ou não a contenda é entre os irmãos mas se existe essa brecha satanás entra para trazer mais confusão ainda como agente catalisador e ele como um ser inteligente né a gente já viu em textos anteriores ou em lições anteriores que os anjos possuem inteligência e são superiores aos homens eles não agem assim de forma aleatória satanás ele planeja ele tem estratégia irmão João é verdade evangelista isso fica claro no próprio texto que Paulo usa por exemplo quando lemos Efésios capítulo 6 versículo 11 ele diz que nós precisamos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo presta atenção no termo que aparece ciladas a palavra ciladas vem do termo grego metodeia que é um termo que de onde vem a palavra métodos e observe que é traduzido exatamente porque o sentido da palavra esse está no plural ciladas indicando que ele não tem apenas uma forma de agir o estratagema dele as armadilhas que ele tem são diversas visto que para cada pessoa diferente ele tem uma forma específica de tratar um grande arsenal de armadilhas poderíamos assim dizer em João capítulo 1 versículo 7 e o próprio capítulo 2 versículo 2 quando Deus faz aquela pergunta de onde vem de rodear a terra e de passear por ela o que é que ele faz quando está fazendo isso aqui isso mostra de que existe uma capacidade meticulosa de pesquisa existe essa ação na própria esfera espiritual Satanás procurando buscando uma oportunidade em busca de pontos vulneráveis isso pode ser visto em Zacarias capítulo 3 versículos 1 e versículo 3 naquele episódio clássico onde o próprio Satanás se opõe a alguém que tem uma responsabilidade no altar sacerdote Josué e é identificado que suas vestes estavam sujas e em virtude dessa informação Satanás surge para se opor ao servo de Deus e isso mostra que ele procura brechas na vida espiritual conforme já foi dito aqui Pedro disse que ele anda em derredor buscando veja a palavra buscando aí não é um ato isolado não é um ato único ele busca frequentemente ele não é ele não desiste ele age insistentemente a tentar levar o homem a pecar contra Deus eu estava pensando evangelista Marcelo em Gênesis capítulo 39 versículo 10 ainda que seja um texto muito conhecido mas apenas lendo rapidamente para concluir essa minha fala quando se trata daquela grande tentação que José enfrentou quando a mulher de Potifar tentava seduzi-lo em Gênesis 39 versículo 10 falando sobre a insistência de Satanás através da vida desta mulher é claro e diz assim e aconteceu que falando ela cada dia a José veja a insistência e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela versículo 11 sucedeu num certo dia que ele veio a casa para fazer seu serviço e nenhum dos homens da casa estava ali e ela lhe pegou pela sua roupa dizendo deita-te comigo observe que isso aqui descreve a ação de Satanás é alguém meticuloso atento já foi dito aqui paciente a ponto de aproveitar uma oportunidade conforme está expresso dizendo que ele não desiste facilmente Satanás havia ouvido o que José contou a sua família a respeito dos sonhos que Deus tinha revelado e ele queria se opor para que esse plano de Deus não viesse a se cumprir e dentre os sofrimentos que José passou está esse episódio aí que ilustra muito bem como é que ele atua como agente da tentação interessante que a gente tem que fazer a diferença entre tentação e provação às vezes na Bíblia se usa um termo que serve para um e para outro mas o contexto vai mostrar quando é tentação e quando é provação a provação é para melhoria espiritual e o agente é Deus que aperfeiçoa o caráter cristão ou o caráter do crente já a tentação ela vem para a queda espiritual e o agente da tentação é Satanás agora a gente pode perguntar por que Deus permite a tentação porque além de permitir a tentação ele abre também um escape Paulo diz isso não vos veio tentação senão humana mas fiel é Deus que junto com a tentação vos dará o escape e houve um escape para José aqui apesar de o ambiente ser propício para o pecado ninguém da casa estava ali veja porque se tivesse alguém esse alguém poderia ser uma testemunha a favor de José então foi um laço bem preparado mesmo e não fazendo havia o laço de morte preparado porque ele foi acusado de violar ou tentar violar a esposa do patrão com muito menos o padeiro veio a óbito mas Deus é o Deus que livra é aquele servo fiel que procura resistir aos apelos da carne as tentações de Satanás José foi sentenciado para a cadeia a prisão a cela mas não foi sozinho ele foi com a presença de Deus porque o texto bíblico diz e o Senhor era com ele nós vamos continuar falando a respeito dessas tentações que Satanás promove para destruir o cristão mas principalmente vamos destacar no próximo bloco como o crente deve agir para resistir aos ataques do diabo não saia daí voltamos rapidamente com o seu programa Escola Bíblica Dominical Bem meus queridos irmãos estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical nesta ocasião estudando a lição de número 5 deste trimestre com o tema o inimigo que precisa ser resistido agora neste terceiro bloco nós vamos destacar como é possível o crente resistir aos ataques de Satanás já vimos nos blocos anteriores que nós temos a natureza pecaminosa que é um inimigo interno e que sempre nos puxa para fazer aquilo que é contrário a vontade de Deus mas também temos um inimigo externo Satanás que aproveita a nossa fraqueza e procura nos induzir ao pecado e consequentemente a queda espiritual e nesse ataque que sofremos externo nós precisamos seguir o conselho de Tiago de resistir ao diabo e ele vai fugir de nós tal qual ele induziu ou quis induzir melhor dizendo Jesus ali no deserto fazendo propostas para que Jesus pudesse ceder a tentação mas Jesus venceu a Satanás e Satanás ausentou-se dele ainda que temporariamente mas se ausentou até porque a vida cristã não é somente de tentações há os momentos de tentação mas há o momento também de paz onde encontramos em Cristo a graça necessária para vencermos o inimigo e este inimigo irmão Jonathan Lucena é e pode ser vencido e Tiago não só fala de resistirmos a ele mas nos mostra como podemos fazer isso com certeza a própria verdade prática da lição diz que o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível apesar de nós sabermos dos seus ardiz e nós não podemos ignorar a capacidade que ele possui no entanto nós não devemos temer no sentido de que Deus nos dá a capacidade para vencer nós não podemos subestimá-lo nós não podemos superestimá-lo mas também temos a condição de resistir é o que diz o texto que nos ensina a palavra de Deus e as armas dessa resistência evangelista Marcelo são as mais diversas a partir do próprio capítulo 4 Tiago vai nos dar algumas orientações por exemplo quando a gente lê Tiago capítulo 4 versículo de número 7 é o próprio texto chave da lição ele já começa dizendo sujeitai-vos pois a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós isso fala de sujeição capítulo 4 versículo 7 mostra e fica claro de que há uma ação aqui uma atitude que o cristão deve ter sujeitar-se a palavra sujeitar aqui traz a ideia de colocar-se em sujeição submeter-se ao controle de alguém está subordinado isso fala de obediência não é possível um cristão resistir aos ardentes de Satanás se ele não se submeter a orientação divina deve-se ter essa consciência de tomar essa ação passiva podemos assim dizer dizendo eu tomo a decisão de ser controlado por Deus de obedecer as suas orientações está alinhado aquilo que Deus deixa claro por meio da sua palavra isso pode ser visto em Mateus capítulo 4 versículo 10 quando o próprio Senhor Jesus deixou claro de que aquele que obedece a palavra que tem a palavra como sendo chave na sua vida pode então resistir ao diabo a segunda ordem que nós encontramos aqui atrelado é traz a ideia de comunhão quando ele diz chegai-vos a Deus observe que nessas duas expressões 7 versículo 8 e traz a questão de sujeitar-se uma ação passiva onde a pessoa se deixa controlar se deixa subordinar a vontade de Deus mas existe aqui expresso uma indicação de uma ação ativa quando o crente toma a decisão de viver em comunhão com Deus a sujeição consequentemente leva a essa condição e o Isaías capítulo 55 versículo de número 6 porque não lembrar o que nos diz o texto buscai ao Senhor enquanto se pode achar invocai enquanto está perto mostrando da necessidade de se ter comunhão é uma atitude recíproca que quando na medida que o crente se dispõe a se chegar a Deus o próprio Tiago vai dizer que existe uma promessa para aqueles que fazem assim ele diz chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós então a vida de sujeição de obediência de submissão a vontade de Deus ainda que em detrimento de decisões ou seja de prazeres pessoais que seria o que se é tratado aqui mas para estes que se submetem e consequentemente se aproximam de Deus Deus estreita ainda mais a comunhão dando a ele condição de resistir ao diabo isso isso significa dizer que nós não podemos ir contra o diabo por nós mesmos nós temos em Deus a pessoa que pode nos ajudar a vencer o diabo as batalhas de Israel no antigo testamento ilustram isso toda vez que o povo de Israel confiou em seu próprio poder em suas próprias em suas próprias armas eles foram subjugados pelo exército inimigo mas as vezes que entenderam que mesmo uma batalha física era necessária uma intervenção de Deus eles tiveram êxito quem não lembra de que o pequeno Davizinho venceu o gigante Golias um homem de quase três metros de altura e há alguns autores que dizem que mais de três metros um homem que tinha uma armadura não é isso um homem que tinha uma haste na sua mão tinha espada tinha lança um homem invencível ele é chamado de o campeão de gate então era um guerreiro experiente e Davi era um pastor de ovelhas não tinha experiência em batalha dos filhos de Jessé o único que os três que estavam no tiro de guerra de Israel era só Eliab Abinadab e Samar então os outros não tinham e Davi por ser o caçula era que não estava mesmo talvez por causa da idade no entanto Deus utilizou-se daquele instrumento tão frágil daquele menino pastor que ao invés de ir com uma espada foi só com uma pedrinha ou melhor cinco cinco seixos que ele pegou no riacho mas com uma pedrinha apenas na funda ele lançou e acertou na testa do gigante Golias isso porque Davi não foi por sua própria força ele disse tu vens a mim com lance e com espada eu porém vou a ti em nome do Senhor então quando a gente se sujeita a Deus irmão Jonas e chega-se a Deus a gente conta com a presença de Deus do nosso lado para vencer os ataques do diabo observando a sua fala evangelista uma coisa que eu acho extremamente interessante que é a diferença do cristianismo para as demais religiões o cristianismo não é uma religião antropocêntrica centrada no homem se fossem as nossas forças suficientes para vencer Satanás Deus não nos ajudaria e a Bíblia deixa muito claro você é crente salvo lavado e remido pelo sangue de Cristo mas você é tão humano quanto qualquer outro quer vencer como o nosso presbítero leu aqui chegue-se a Deus se não chegasse a Deus sem comunhão ninguém consegue vencer em nenhum momento principalmente um inimigo tão experiente que é Satanás vale dizer isso o homem pode viver aqui vamos supor 110 anos 120 anos mas o acúmulo de experiência dele é menor do que a experiência do diabo que está aqui há muitos anos então as estratégias dele o arsenal é muito grande então como é que se faz para vencer primeiramente chegue-se a Deus que é o dono da sabedoria além da questão de chegar-se vem a questão da santificação hebreus capítulo 12 versículo número 14 a bíblia diz chegai-vos segui a paz com todo e a santificação sem a qual ninguém verá o senhor quando nós somos aceitamos Jesus como salvador já existe aquela santificação posicional somos santos em Cristo mas no transcorrer da caminhada é aí que entra a responsabilidade humana isso no transcorrer da caminhada existe aquela a santificação progressiva nós vemos aqui Efésios capítulo 4 versículos 25 e 26 que a ordem é muito clara vou pedir permissão ao senhor para a gente dar uma olhada nesse versículo novamente Efésios 4 e o versículo de número 23 o professor da escola dominical pode até ver isso com bem mais calma na sala onde observa os verbos diz assim vos renoveis vos revisteis deixar de falar mentira observe que é tudo da parte do homem chegue-se a Deus que Deus dá força para você deixar de fazer todas essas coisas erradas e quando vai se deixando isso é óbvio que a santificação vai se aproximando a pessoa vai ficando mais santo Levítico capítulo 20 versículo 7 Josué capítulo 3 versículo 5 2 Coríntios capítulo 7 versículo 1 e por último 1ª e 3ª adolescência capítulo 4 versículo 3 a vontade de Deus é a nossa santificação aí está a nossa responsabilidade enquanto crentes chegar-se a Deus buscar a santificação para poder vencer o inimigo que é tão artiloso quanto Satanás o senhor citou aí Josué 3 e 5 que é santificar-vos e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós ilustra muito bem a necessidade da santificação para vencer as batalhas Israel perdeu para Ai um grupo de guerrilheiros muito menor do que exércitos anteriores que Israel já tinha vencido mas por que perdeu porque Acã tinha cometido um pecado trazendo o anátema para o meio do povo então a gente se torna frágil quando não vive dentro da vontade de Deus quando não se santifica e a gente se torna presa fácil de Satanás e a importância da santificação é ressaltada por Paulo quando ele escreve a Tito dizendo no capítulo 2 Tito capítulo 2 versículos 7 e 8 veja o que é que diz em tudo te dá por exemplo de boas obras na doutrina mostra incorrupção gravidade e sinceridade linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe não tendo nenhum mal que dizer de nós então Satanás ele procura encontrar-nos em alguma fragilidade no entanto quando ele não encontra ele sai envergonhado como ele saiu envergonhado com Daniel um jovem que não havia vício nem culpa e apesar dele armar aquela cilada para levá-lo à morte por intermédio dos leões Deus fechou a boca dos leões irmão João com certeza e em Daniel está o conjunto de todas essas virtudes que a gente viu aqui quando a gente estuda do capítulo 1 até o capítulo 6 que é esse evento que o senhor cita nós vamos ver Daniel vivendo em santidade em comunhão com Deus fazendo juiz a sua vida de humildade diante de Deus apesar de todo o status e a posição mas alguém que está submetido expressamente à vontade de Deus apesar da revelia que enfrentou ali de todo o cativeiro babilônico a hostilidade que teve que enfrentar para preservar a sua fé que é importante destacar que em Daniel também foi um fator importante para que ele vencesse os ardis de Satanás através do reino de Babilônia isso fica claro que quando o crente reúne em si essas atitudes a vitória é certa e o nome do senhor é glorificado sujeição e comunhão santidade e humildade para vencer e resistir aos ataques do diabo mas também é importante a fidelidade e a prudência o prudente vê o mal e se desvia era uma característica de Jó e ele conseguiu vencer aos ataques de Satanás por isso por isso um versículo que está bem evidente aqui nosso é primeiro a Pedro né que nós lembramos primeiro a Pedro primeira epístola de Pedro capítulo 5 já foi citado em blocos anteriores e o versículo 8 sede sóbrio ou melhor seja equilibrado seja prudente vigie porque o diabo vosso adversário anda em derredor bramando como um leão ele não é leão ele brama como um buscando a quem pode tragar como já foi comentado aqui pelo presbítero irmão Jonathan buscando quer dizer de maneira meticulosa investigando a quem possa tragar então a prudência é necessária na vida do crente existe coisas é ministro que eu posso até fazer né mas muitas vezes não convém para não abrir brecha simplesmente para contenda por problemas muitas vezes a gente tem que abrir mão do direito da gente para evitar um escândalo maior então o que pesa nesse momento é prudência e outra coisa quem é prudente também tem uma facilidade muito grande de ser fiel a Deus com certeza a bíblia diz que o prudente vê o mal e se desvia o mal está ali mas aí ele se desvia do mal por exemplo é prudente que a pessoa saiba selecionar o que vai assistir na televisão para não ser atraído por programações nocivas à vida cristã ao que acessa na internet hoje todo mundo dispõe de um aparelho de um celular na mão então é preciso ter cuidado com aquilo que se assiste com as fotos que se coloca nas redes sociais o diabo está procurando infelizmente tem destruído alguns irmãos porque esses irmãos acabam agindo de forma precipitada acessando o que não pode vendo o que não deve compartilhando aquilo que não convém e isso tem prejudicado muitas pessoas irmão Jonathan com certeza é uma brecha que Satanás se aproveita visto que quando falta a prudência e está atrelada a fidelidade como o professor lembrou aqui se faz necessário destacar de que aqueles que não tem o cuidado de preservar esses princípios e às vezes arroga o orgulho e diz assim não eu vou resolver eu estou aqui administrando eu tenho um controle da situação e no fim são envergonhados e infelizmente ficam distantes de Deus portanto prezado irmão apesar dos ataques de Satanás contra os servos de Deus temos em Cristo a graça necessária para resisti-lo certos de que conservando a nossa vida diante do Senhor o diabo não poderá nos vencer antes fugirá de nós que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus bem meus amados irmãos depois de termos aprendido tanto com a lição como esta nós vamos orar agradecendo ao Senhor e rogando também a sua proteção o seu favor a sua ajuda para todos nós dia a dia sofremos tentações e precisamos da graça de Deus para vencermos o nosso inimigo o diabo presbítero Jônatas vamos orar pois não evangelista vamos orar querido Deus Pai amado te louvamos ó Deus por tudo quanto temos aprendido por meio desta lição este assunto tão importante pois tu sabe das dificuldades e necessidades e quanto nós precisamos da tua graça Senhor para vencermos os ardis de Satanás te apresentamos aos teus servos que tem acompanhado esta programação cada professor também os teus filhos que estarão em sala de aula aprendendo com os teus servos pois tu sabes de repente há alguns ó Deus que estão encontrando dificuldade pela intensidade Senhor dos ardiz das investidas de Satanás mas a tua graça é poderosa para assisti-los Senhor para fortalecer nos momentos oportunos e necessários para que eles possam continuar resistindo e estarem no centro da tua presença continua abençoando ajudando fortalecendo derramando a tua graça toda especial para que permaneçam na tua presença Senhor no centro da tua vontade tudo isso nós estamos te pedindo e te agradecemos em nome de Jesus amém chegamos ao final de mais um programa hoje estudamos sobre um inimigo que precisa ser resistido na próxima semana veremos a sexta lição deste trimestre com o tema quem domina a sua mente o programa escola bíblica dominical vai ao ar toda sexta e sábado às dez horas da noite e no domingo às sete e meia da manhã e também está disponível em nosso canal no Youtube Rede Brasil Oficial obrigado por sua audiência e até o próximo programa que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor incomparável de Deus nosso Pai a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus desde agora e para sempre amém 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 Amém